Música Todo o meu amor mora no só lugar Se você quiser, passo pra te buscar Eu te levo pra onde for Nos teus lábios me afogo, amor Até onde não der mais pé Só te peço, por favor Vamos deixar o amanhã pra depois Hoje é só nós dois, Naria Hoje é só nós dois, amor Hoje é só nós dois, Naria Hoje é só nós dois, amor Hoje é só nós dois Todo o meu amor mora no só lugar Se você quiser, passo pra te buscar Eu te levo pra onde for Nos teus lábios me afogo, amor Até onde não der mais pé Só te peço, por favor Vamos deixar o amanhã pra depois Hoje é só nós dois, Naria Hoje é só nós dois, Naria Hoje é só nós dois, Naria Hoje é só nós dois, amor Hoje é só nós dois Hoje é só nós dois A CIDADE NO BRASIL